Mas eu não posso ver o desafio do espelho. Ah, eu posso? Ah, eu vou jogar o desafio do espelho aqui então. Vamos embora. Valeu, o espelho. Cara, eu não acredito que eu... Ah, cara. E agora sem acreditar que eu perdi duas vezes a boa desafio lá, velho. Oh, oh! Eu acho que eu não vou mais dar da lá, mas eu não sei. Vem de 10, eu jogo um minh ali pra ele. Deixa eu ver se ele não for jogar nada. É, vai jogar. Ah, eu vou jogar. Ah, eu vou jogar. Ah, eu vou jogar. Ah, eu vou jogar. GG, esse daqui foi fácil. Esse primeiro foi fácil, hein, mano. Tem que perder no last e ganha no Clash? Boa. Belo jantar de serra. Acho que o cara já desistiu. Beleza, a primeira parte de dia é GG, mano. Apareceu o barco no last? Não apareceu não, mano. Não apareceu não, mano. É. Tá, verdade. É nóis, Caceleste. Pronto, neném. Fica feliz. Papai, fala o seu nome. Caralho, o Grand Cheese era a vida, mano. Putz. Grand Cheese era muito top, velho. Meu amigo. Lembra o Sim Clash? Tudo bom, querido? Minibol, criar uma conta pedreira também. Velho, a melhor coisa que você faz, ele é tão bom, pedreirão. E o Carlos das da Feliz. Tem que inconscio. Bereich. E o Carlos das da Ancient. E o Carlos das da teme. Não tô entendendo qual que é a pegada desse cara, velho Na moral, esse cara tá, tipo, brisando, velho Nossa, clonei na hora certa, mano Caralho, ele se fudeu demais Na hora que ele jogou o zap eu clonei, velho Nossa, muito azarado, velho Se não falar que o cara deu azar nessa daí, mentiu, hein Porque olha E aí, Pedrão, esse deck não é troll, mano É o desafio do espelho, mano É deck aleatório Agora ele não segura mais os bagulho, não, filho Não segura, mas nem foda Vou preparar pra sair com o combo matador aqui, ó Cara, ele tá jogando os bagulho nada a ver, velho Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vou espelhar aqui Vou botar aqui Vou jogar aqui Vou jogar aqui Cara, esse cara não jogou nada com nada, velho Que porra foi, é? Nossa, esse foi o desafio Esse foi o desafio mais fácil que você vai ver aqui no canal, velho Porra, não deu nem o quê? Dois minutos de partida? Caraca, velho Em dois minutos a gente ganhou o desafio, mano Na moral Batemos o recorde de desafio mais rápido do bagulho, hein E pra ganhar o quê? Um espelho Cara, que carta fenomenal, mano Os irmãos de partida Tão esqueceu